Tenha empatia com as pessoas, mas respeita, porque elas estão decidindo, assim como nós. Todo mundo está fazendo escolhas na vida. Todas as pessoas, neste momento, estão fazendo escolhas na vida. As pessoas estão fazendo o tempo todo escolhas sobre como investir a moeda mais preciosa que elas têm, que é o quê? Tempo. Tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. E todo mundo, Deus é justo. Pode ser a pessoa que nasceu na favela, pode ser a pessoa que nasceu na mansão. Todas essas pessoas nascem com a mesma quantidade que fizeste das moedas, dos dons que eu te dei. Que fizeste dos talentos que eu te entreguei. É isso. O que você fez? Com o seu pensamento lindo, ficou jogando lá na internet o tempo todo? Então, a gente está fazendo escolhas o tempo todo. Muitas pessoas são pobres, porque não têm informação. Por isso que a gente tem que levar conhecimento para as pessoas. Por isso que Salomão pediu a Deus sabedoria. Sabedoria é a gente transformar a informação em prática. Aí você é uma pessoa sábia, aí ninguém te segura mais. As pessoas vivem da ignorância. A pobreza tem a ver com a ignorância. Tudo tem a ver com a ignorância.